Meus amigos e amigas, hoje eu quero conversar muito seriamente com os nossos pais e mães da nossa querida Uberlândia. A paralisia infantil já atingiu a 20 novos países no mundo, inclusive os Estados Unidos. Nós estamos aqui com 78% de cobertura, precisamos chegar a 95% e por que não dizer 100%, faltam 8 mil crianças. Nós temos 74 salas de vacinas disponíveis, nós temos o horário do trabalhador, estamos vacinando as escolas. Eu faço um apelo a todos vocês, vamos levar as crianças para vacinar de 1 até menos de 5 anos. Outro problema é a meningite, que começa a assolar o nosso país. Se nós não tivermos atenção a isso e, logicamente, tivermos a responsabilidade de fazermos a nossa parte, vamos ter epidemia. Então está feito o meu apelo ao povo de Uberlândia, vamos vacinar as nossas crianças. Muito obrigado.